O sonho que nós tínhamos desta Igreja e que temos desta Igreja que quer renovar-se sempre a partir do Evangelho e há de ser o Diagonado Permanente também uma das formas de nos ajudar a concretizar esse sonho, esse Ministério para a Igreja de Braga. Cada um é único e é insubstituível no seu papel e no seu Ministério. Poder contar com estas 11 pessoas que se disponibilizam para discernirem e sentirem a voz de Deus será sempre uma mais-valia, uma riqueza para a Igreja de Jesus. Este início do processo da formação para o Diagonado Permanente, nesta nova fase, é um dia marcante e muito significativo na nossa Arquidiocese, que quer ser cada vez mais sinudal, ministerial, samaritana, missionária e interliga-se como num corpo que tem a Cristo como cabeça, pastor, servo e esposo, mas que nos seus membros e cada um respondendo ao próprio chamamento de Deus e da Igreja se sinta corresponsável na missão de evangelizar. Não mudamos o Evangelho, mas mudamos o estilo de evangelização. O Diaconado é tão antigo como a própria Igreja, mas há 60 anos que ele foi restaurado em grau permanente e na nossa Arquidiocese temos, no momento, 13 Diáconos em exercício e hoje iniciamos com 11 Diáconos e esperamos até ao dia 13 de janeiro, ainda que o número possa aumentar, porque neste dia será o primeiro encontro já no estilo hoje aqui apresentado e proposto, para que possamos juntos fazer este caminho para o maior serviço da Igreja, para viver ainda mais intimamente a relação com Jesus Cristo e capacitarem-se a todos os níveis, humano, espiritual, pastoral, intelectual, para melhor poder servir na comunhão com o Bispo, com o Presbitério, com o povo santo de Deus, esta Igreja que peregrina aqui na Arquidiocese de Braga. A Arquidiocese de Braga